É isso ai meus amigos, hoje aqui é mais um lugar bonito aqui no Rio de São Lourenço É isso, ele corta bastante até eu sair no Rio Negro Tem muitos lugares lindos aqui pessoal, essas pedra ai Eu não conhecia assim né? Não, mas vem tomar banho, pescar, pousar Tomar os rolos também né? Aí é propício de muita coisa né mano E cheiro também né? É não, mas vamos lá pessoal, fazer mais um detectorismo aqui no Rio de São Lourenço E aí 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 Estou variando bastante a ideia de 17, 18, 14. Vamos ver o que vai sair daqui. Ah, não acredito! Só foi tanto uma tampinha, pois que variava o ID, né? Ah não, com certeza, né? Tampinha ajudia, mas ela varia bastante o ID, pessoal. Tem várias ligas, né, mano? Com certeza. O ID é 23, 24. Opa! Vamos ver o que vai sair. O ID é bem promissor, né? Vamos lá! Vamos lá! Opa! Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Minha azar, olha aí, olha aí. Olha aí, pessoal. Uma chapa tem um... Eu nem trouxe minha escovinha, mas depois eu vou lavar na água. Eu já vou mostrar pra vocês, né? Eu não trouxe minha escovinha, né? Interessante, né, Chico? Eu fico lavando o objeto bem aonde eu achei a chuva, hein? Tá bem calacrado, pai. Vamos botar um banho, né? No verão forte, nós vamos ir com equinócio, não dá água, né? Olha, pessoal, que coisa mais linda, né? Que baguado é chave, hein? Show de bola, hein? Que chave, hein, mano? Uhul. Nem estranho que pode ser isso, né? Liga aí, ó. Só vale um like se a turma vem aí, né? Pô, vai, hein? Põe a ideia, né, mano? Olha, o mano lá tá chamando, mas o que ele achou lá, pessoal? Olha, pessoal, o que ele achou aqui, ó? Tem um bocinho aí, ó. Nossa, mãe, é pequeno. Olha aí, ó. Ó, cruzaram, fazer um conferendo, né? Tá vendo a pinta aqui debaixo. Oi? Tá vendo a pinta, ó. Putz, ela viu, mano? Vamos achar uma posição melhor aí, pai. Só focar um ano, tá vendo, hein? Nossa, que tamanho? 21, 32. Tem uma latinha debaixo da pinta. Uma bandida, hein? E aí, o que foi? Moeda Moeda? Ah, meu pai É da oferenda, Palito É, tem coquinha Aham Pois é, propista, né Nossa, vamos aí, pessoal Moedinhas Nossa, meu pai, tu achou maniado Meu senhor amado Que show de bola, hein Como a turma gosta de fazer oferenda, né Com moeda, né Que show de bola, né Primeira vez que uma pessoa Acha uma botica, as moedas pra fora A moeda dentro O mano achou fora, né Aí, ó O que que é isso? Não, é uma borracha Lá, velho Mano, ela viu o que que é Agora tem um curioso O que que é? O tamanho da luta Ah, mãezinha O mano é meio Nutella, né Só com a luvinha, né Vamos colar, pessoal Barbaridade, mano Aqui tá uma posição ruim, velho Olha aí, ó Olha o colar Tá bacia, ó Um bagual do machado, hein, mano Olha o que que é isso? Olha o que que é isso? O Kinox deu alegria pro mano já, né Show de bola aí, Kinox, hein, pessoal Mais uma, mãezinha Aí, ó, pessoal Quanto tempo eu tenho Essa mãe guinguinha, né Olha lá, dá uma olhada aqui Mais? Ah, meu pai Aí, ó Nossa, a mãe do céu Vai dar um vídeo só aí, mano Vai dar um vídeo só aí, mano Vai dar um vídeo só aí, mano E o anel? Anel? Nossa, mano, a velha fez a feira Ai, parabéns Merece um Oscar Também essas luvinhas de Nutella, hein Sofreu o Pachá, agora vai... Mostrou o Pimpói da prova d'água, né Só abandona, depois nós sentamos nesse final Nós achar, nós mostramos no final Merece um Oscar Nossa, mas quantas Nossa, mas quantas Quantas moedas, homem do céu Mano, olha o abraço, pô E o lincão da selva aí, ó Muito obrigado, seu Elipo Muito obrigado por estar com nós sempre fazendo comentário Eu perdi o anel, hein Ui, perdi o anel Ô, mano Pô, Chico é igual o Tato Gosa de brincar com a água Só que isso já fez Bem superficial, mano Aí, ó Já achou Ah, meu Jesus Lá ia, pois Pois já, né Fisqueiro Aham O pescador já acabou O gás jogou fora Aham Põe o bolso, ele vai embora, né O lincão da natureza, né Mas já o pescador Ele tem mais consciência, né, mano Não trouxe, prestando desculpa, Chico Não trouxe, meu Prestando desculpa foi pro Fabiano, né Fizemos um rolo com ele, olha Só mostrei, né A gente aqui no verão, mano A gente tá dentro de casa Tudo aqui, nossa Aí aqui mostramos um banho, né, mano Aí também vai ter de chumbo, né Aí o tempo dele Pescaria, né Tem que ter pedra por baixo Aí o paletão Que Deus do céu, aí o paletão O colar Ah, meu Deus do céu É da manguiga Aqui, ó Nossa Meu Senhor Nem sei o que é isso Que colar Estranho, paletão Não dois, três colar juntos Não Não é É tudo assim Ela espigou, aí depois Aí na cabeça Ai Vem, ó Olha Uma coisa mais linda Valeu, basicamente a minha cambochinha Ah, meu Deus Tá desmanchando, velho Que caiu Aham Também a água O tempo corrói tudo, né Que show de achada, hein, Paris O Chico enteimou Queria achar aquele anel Que foi perdido ali, ó Tá procurando Achou? Achei o anel do palito, pessoal Aí, ó Meu Deus do céu Aí, ó, pessoal Aí, ó Eu já ganhei meu dia Se servir, eu vou usar pra sempre Esse anel Ó o que tá escrito aqui, ó Independente do que é de mandinga, pessoal Ó, não tá tocando Olha Ah, não cabe, Paris Ah, meu Deus do céu Que pena que não cabe, hein Apareceu o nome Jesus Ah, ótimo Que show de achada, hein, Paris Não tinha como deixar, né Não, né Ó, sensacional, pessoal Olha Criautodetectores Tudo para o seu detectorismo Desde a linha hobby Até os profissionais Pensei em detector Pense alto Pense na Criautodetectores Isso aí, meus amigos Chegando ao final de mais um detectorismo, né E abençoado Nossa, como é divertido, pessoal A brincadeira, olha E faz o de água melhor ainda, né Parece que esse dia Tudo energia da gente A energia ruim que tem, né A natureza O cantar das cigarras aí, né Isso é um tesouro, né Aham Achar umas oferendinhas, né Eu falei Como o povo gosta de fazer, né Aham Só de eu ter resgatado o anel do banco Ah, valeu O detectorismo Pessoal Fiquem até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixa aquele like Ative o sininho Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto